E foi localizado agora à tarde pelo Corpo de Bombeiros, gente, o homem de 42 anos que desapareceu depois de ter se afogado lá no Vale do Aço. De acordo com os bombeiros, a vítima se banhava no Ribeirão Ipanema antes de sumir. O Sábio Scarabelli está de volta e tem as informações para a gente, Sábio. Pois é, Roberto, o Corpo de Bombeiros informou que localizou o corpo da vítima na tarde desta quinta-feira. Trata-se de um homem de 42 anos de idade que, inclusive, costumava frequentar o albergue da cidade de Patinga, ficava abrigado nesse albergue na cidade de Patinga. O corpo dele foi localizado a seis metros de profundidade no Ribeirão Ipanema, região central ali da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, nesta quarta-feira, a vítima estava acompanhada de um outro homem tomando banho nas águas do Ribeirão quando acabou sendo arrastada pela força das águas e se afogou. Os militares iniciaram as buscas ainda nesta quarta-feira, mas tiveram que interromper os trabalhos devido à chegada da noite, com muita dificuldade de visibilidade ali no Ribeirão, inclusive por conta da força das águas e o nível do Ribeirão, que está um pouco acima do normal, por conta das chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. As buscas foram retomadas na manhã desta quinta-feira e, no início, já quase no final da tarde, aliás, desta quinta-feira, o corpo da vítima foi então encontrado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Ipatinga. Eu volto com você, Roberto.